César Gaúcho, boa tarde. Cara, não tem tempo nem pra respirar, né? Já foi a apresentação, já aconteceu nessa segunda-feira pela manhã, agora tá de treino de novo. Quer dizer, hora de recarregar a bateria, porque tem o Novo Horizontino pela frente já na quinta, né? Boa tarde. É, isso aí como você falou. E ainda bem que é quinta-feira já, porque a gente ficar uma semana com esse resultado na cabeça é muito ruim. Eu acho que, independente do que aconteça, o time se portou bem, acho que fez um excelente primeiro tempo. Só que não podemos lamentar, né? Ficou pra trás, já é passado, aprender com os erros que aconteceram, porque é um campeonato muito difícil, acho que vai ser um dos mais difíceis de toda a década aí. E a gente tem que ir lá e enfrentar de igual pra igual o Novo Horizontino, porque a gente tem que começar a somar os pontos, senão depois as coisas ficam mais difíceis. Cara, o que que deu pra tirar de positivo? Embora o time tenha perdido o jogo pro Palmeiras, criou algumas boas oportunidades, você teve uma de cabeça, próprio Vitinho quase marcou um golaço, o que que deu pra tirar de positivo no Botafogo? Acho que muita coisa. Eu sou um cara que vivo o jogo ali dentro de campo, mas também gosto de assistir em casa depois e ontem já era uma e meia da manhã, teve o compacto na televisão e eu já assisti já. Eu acho que me surpreendeu muito o primeiro tempo que a gente fez, muito bom o primeiro tempo, acho que eles tiveram uma chance só que o Neneca pegou lá no escanteio, que a gente proporcionou o contra-ataque, mas as outras ações tudo foi nossa. Então eu acho que isso a gente vê de positivo, que a gente vê que tem condições, que a gente criou, que a gente criou oportunidades, que a gente tá no caminho certo. Ficaria mais chateado se a gente não tivesse criado nenhuma oportunidade, se não tivéssemos conseguido tocar a bola aí, eu acho que o professor tinha que se preocupar a nós. É claro que nós temos que melhorar muito, que o futebol é alto rendimento e a gente tem que sempre procurar a melhorar. Mas eu acho que se nós conseguimos fazer um primeiro tempo, que eu acho que foi excelente, no segundo tempo eu acho que a gente deu uma caída, o time dele se organizou, conheceu o nosso time, se reestruturou um pouco, teve méritos em cima dos nossos erros. Mas eu acho que a gente tem todas as condições de melhorar e conseguir grandes resultados aí. Cara, agora o Botafogo deve ter alguns reforços importantes aí, que não puderam atuar, né? Casos do Alan Dias, que ainda se recupera de contusão, mas talvez jogue. O Diogo Campos e o Stefano Yuri. Gás novo pro time aí, capitão? Sim, eu acho que todos que chegaram vai somar, vai agregar o nosso grupo. Tendo em vista que é uma disputa bastante sadia. Nós que ficamos aqui, que somos remanescentes da Série D, não temos cadeira cativa pelo título, mas também queremos jogar. E eu acho que desse jogo aí, de 11 jogadores, 10 da Série D, nós mostramos também que temos condições de ser titular. Eu acho que vai ser uma briga boa, uma briga sadia e só tem a crescer. Eu acho que essa liberação do Alan, que está no DM, do Stefano Yuri. Então, eu acho que vai dar tudo certo aí. Eu acho que a gente tem que estar bastante forte, porque são bastantes jogos. Tem cartões, tem contusões, tem jogadores cansados. Então, daí pra frente a gente vai precisar de todos. César, boa tarde. Você comentou que te surpreendeu esse ritmo que o Botafogo fez em relação ao primeiro tempo contra o Palmeiras. Na sua opinião, você acha que vai ser possível repetir esse alto desempenho jogado, logo no primeiro jogo, nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista? Porque a gente sabe que no início da competição, muita gente ainda está tentando ganhar o seu auge físico, ainda está querendo entrar aí na sua melhor da forma. E o Botafogo já provou isso. Será que vai ser possível manter para os próximos jogos? Boa tarde, Lupe. Eu acho que será não. Vai ter que ser possível. Eu acho que o Botafogo é um time grande. Eu acho que tudo que nós conseguimos aqui foi dificuldade, com sacrifício. Só que nós, atletas, temos que ter na nossa cabeça que a gente pode mais. Se nós conseguimos fazer um grande primeiro tempo, como nós fizemos com o Palmeiras, por que a gente não pode manter? Eu acho que um pouco de ritmo de jogo faltou para nós, no meu ponto de vista, no segundo tempo. Porque nós não tínhamos jogado 90 minutos ainda. Então, o Palmeiras já tinha jogado dois, três jogos, 90 minutos. E, queira ou não queira, isso faz uma diferença em questão de ritmo de jogo, em como se portar no primeiro tempo, se dosar, isso e aquilo, para te levar o jogo até o final. Mas eu acho que o Palmeiras é como eu te falei ontem. Agora que a gente tem que querer mais, agora que é possível mais, e agora que a gente vai jogar quinta-feira como se fosse o último jogo. Acho que é assim que o Botafogo tem que encarar, porque é muito curto o campeonato. A gente fala assim, são 15 jogos, mas um já foi. Então, tem 14 jogos. Quando a gente vê, falta cinco, falta dois, falta um. E se a gente não tiver atitudes, como esse grupo tem, como sempre teve, como o Botafogo sempre virou a mesa. Então, a gente vai respeitando a equipe do Novo Horizontino, mas a gente vai para lá para fazer um grande jogo e buscar pontos. E sabe da sua experiência e quanto você entende de futebol. Nesse compacto que você viu depois, o que você viu ali que alguns erros que não podem acontecer mais na sequência desse campeonato, que o Botafogo cometeu em primeiro ou no segundo tempo? Não, acho que a gente afluxou um pouquinho no segundo tempo. A gente deu uma afluxada um pouquinho na marcação. A gente podia ter pressionado um pouquinho mais eles. Mas, assim, contra time grande, Lupe, não é... Contra time grande, você não pode errar. É uma oportunidade que os tag-cara têm. É um errinho. E eles conseguem fazer o gol. É claro que a gente teve a infelicidade, né? A bola bateu na trava. Uma excelente defesa do Neneca. E quando ele foi se virar para tirar a bola de novo, vê a bola, bateu na mão dele. Ele nem teve tempo de reagir, não teve nada. Infelicidade nossa, mas isso aí é passado. Eu acho que a gente dá apoio um para o outro e a gente vai em busca do resultado. Tanto que quando aconteceu isso, o segundo gol foi... Eu acho que foi consequência, porque nós fomos para cima, tivemos as melhores chances e eles, numa jogada de qualidade, foram lá e acabaram fazendo o gol. Mas eu acho que nós criamos ainda duas, três chances. Eu acho que o Prat também fez umas defesas ali, que foi brincadeira, dá mérito para ele, né? Eu acho que o goleiro está ali para isso e ele tem o mérito dele. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que a torcida tem que nos cobrar. Eu acho que futebol é pressão também. Só que a gente está forte, estamos focados, estamos fechados. Acredito nesse nosso grupo, porque a gente tem que acreditar em nós. Senão, eu não estaria aqui falando com vocês. E a gente vai dar a volta por cima. E quinta-feira já vai ser totalmente diferente. E a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Só para fechar, já tem alguma coisa no Horizontino? Você já pegou para ver alguns jogadores que estão lá? Alguma coisa que você já pode tirar e passar para os seus companheiros em relação ao próximo adversário? Alguma coisa eu sei. Eles subiram ano passado, não mudou muito os jogadores. Fizeram bastante contratações. Não vi a imagem deles, mas os jogos treinos que eles fizeram foram bastante proveitosos para eles. Tendo em vista que, para mim, jogo treino, é claro, que é para te organizar o time. A hora que vale três pontos, que a gente vê quem tem água mais para beber. Mas o scout agora vai passar para nós, o Gustavo. A gente tem alguma base dos jogadores que contrataram. Tinha o que estava no Havaí, o Zagueiro, o Jesse, se eu não me engano. Tem o Richard, que a gente já sabe como é que joga. Então, a gente tem alguns companheiros da gente jogar contra. Sabe que é uma boa equipe, mas eu acho que o Botafogo é grande. O Botafogo é forte. Tem sua tradição. E a gente vai para lá para você fazer um grande jogo. Como está sendo os jogos aí, tudo disputado. Eu assisti a maioria dos jogos aí no sábado e no domingo. A gente estava na concentração no sábado. Eu pude assistir. Está sendo os jogos bastante disputados. Começou totalmente diferente como o do Paulistão do ano passado. Porque agora cai em seis. Então, acho que está todo mundo já querendo na arrancada agora abrir bastante pontos. Acho que essas cinco primeiras rodadas aqui tem que somar bastante pontos. Porque depois os times grandes também se organizam melhor. E começam a tirar pontos pequenos. Então, a gente tem que se organizar mais agora. E o nosso confronto agora é com o Novo Horizontino. Vamos pensar no Novo Horizontino e o campeonato para frente. A gente vai ver o que vai fazer. A gente vai ver o que vai fazer.